Começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje novamente viemos com atualizações. Dá uma olhada, vocês viram no vídeo passado a cor que estava sendo finalizada. Agora inclusive já está sendo montado o painel aqui e tudo. Vou mostrar para vocês nos detalhes aqui. Estamos nos acabamentos e estou muito ansioso. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão vendo que tem vários processos que estão rolando aqui nesse galpão. Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente está muito ansioso para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui. Que alegria. Está tudo acontecendo da forma que a gente imaginava. E vamos mostrar para vocês como está ficando atualizações do projeto porque está top. Top, top, top. A primeira coisa que está sendo feita é o suporte da moto. Sim, teremos uma motinha para a gente poder empurrar na Kombi. Agora que vocês vão realmente perguntar. Ai meu Deus, e o peso da Kombi vai aguentar? Gente, está tudo sendo calculado no final do projeto a gente vai mostrar para vocês tudo certinho. Então se preparem que as coisas estão acontecendo do jeito que a gente imaginava. E está tudo sendo calculado. Pode ficar tranquilo. E aqui o que está acontecendo é que a gente vai querer fazer uma arte um pouquinho diferente aqui na Kombi. Claro, nada aqui é normal, né gente? Inclusive a Lilian faz tempo que não aparece aqui no canal, né? E aí gente, é que eu estou lá nos bastidores resolvendo coisa. É, cuidando do Tomas. Contrato e fazendo negócio. E o Kai está aqui só faz o olho. Sim, e agora aqui que vocês viram, né? Vocês viram no vídeo passado que a cor já tem uma Kombi. A Kombi já tem uma corzinha linda. E a gente não quer algo muito simétrico aqui. Então a gente vai tentar criar alguma coisa. O Estevam nos deu essa liberdade também, né? De tentar criar alguma coisa e ele aceitou esse desafio. Para fazer. Então a gente vai tentar criar uma espécie de um desenho aqui. Ai, estou nervosa. A Lilian... Agora vocês não vão conseguir ver, mas ó... Duas coisas acontecendo aqui. Simultaneamente, né? Sim. A gente está curtindo essa arte como está ficando, né? Ai, meu Deus, que nervoso. E aí, qual a opinião de vocês? O que vocês estão achando? Vocês são do time que preferem fazer só uma lista? Ou são do time que gosta de fazer desenhos? E outra coisa... A nossa sorte é que a gente está com o artista aqui, né? Porque eu e Caio, eu estava dois... Dois pangões... A gente começou a rabiscar e não saía nada, né? Nada. O próprio Estevam, ó... Desenha artista plástico... Ih, o negócio ficou tão sério, ó... E uma pessoa fazendo. Do outro lado aqui, ó... Aqui, vou falar para vocês... Já tirou tudo de novo e está fazendo de novo. E desse lado aqui já ficou pronto. Dá uma olhada. Olha que linda. Não, não vai desmanchar, não. A ideia aqui é que essa daqui fique uma cor mais forte. E essa outra parte aqui fica com uma cor mais fraquinha. Então, é para dar, tipo, primeiro e segundo plano, sabe? De montanha. E a parte de baixo vai ficar com essa cor. Vocês vão ver já já no vídeo. Então, gente, para vocês terem uma ideia... Porque assim está meio abstrato, né? Acredito que na cabeça de vocês... Eu vou colocar aqui algumas imagens... Que a gente imagina e que a gente usou como inspiração... Para poder fazer isso daqui. Claro que a gente está tentando fazer algo mais simples... Mais minimalista. Vamos lá, então, que eu vou te mostrar. A gente quis pegar uma referência de montanha... Que é uma coisa que a gente gosta muito. E aí a gente foi procurar. Procuramos no Pinterest. E aí tivemos essas ideias. Pegamos essas fotos e mostramos lá para o Estevam. Logo menos o Estevam já pinta... E a gente já vai ver como que vai ficar. E aqui vai vir uma faixinha também... Para poder dar um detalhezinho bem bacana... E esconder essas imperfeições aqui da CM, ó. Show demais! E outra coisa que já foi finalizada... É o nosso suporte de moto. O pessoal chama de transmoto, né? Aqui é onde vem a motinha, ó. Encaixa ela por aqui, assim. E aí ela vai correr até aqui. E aqui é onde ela vai ficar. Ela roda aqui e roda aqui. Ela vai ficar travada, a gente é má. Prende com alguma coisa que eu ainda vou decidir como é que eu vou prender ela. E aqui vai ser colocado todas as coisas que o Detran exige. Que é a parte do pisca, que é a seta. A luz de freio. A placa. Vou pedir uma terceira placa também. Vai ficar tudo certinho. Isso aqui é bem final também dessa barra. Bem grossa. Tivemos que alongaram a bomba. O Dudu aqui, então, tá fazendo um trabalho de adaptação. Que aqui é onde entra a gasolina da Kombi. Essa mangueira aqui, ela era pequenininha. Desse tamanho, mais ou menos. E aí agora, foi comprada uma mangueira maior. Numa casa de mangueiras. Levou a original. E aí ele deu uma um pouquinho maior. Ela é, continua sendo de combustível. Então ela é bem resistente. Própria pra isso. E aí, ó. Ele vai passar por toda a caixa de ar aqui. E isso daqui vai ser feito um furo aqui pra poder abastecer. Usando o mesmo original da Kombi já. Só trocamos a mangueira mesmo. Sucesso! E o nosso Transmoto foi finalizado. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é o para-choque. É uma barra bem reforçada, bem grossa. E aqui é onde a moto vai, ó. Tá vendo? E isso daqui entra pra dentro da Kombi. É um metalon. Eu não lembro a medida. Eu vou colocar aqui. Vou colocar a medida. Acho que é 50 por 50. Bem firme, bem resistente. Isso daqui é pra aguentar pancada mesmo. Mas não é pra receber pancada, né? E pra gente deixar um trabalho bem bacana, vai ser feita uma pintura eletrostática aqui. Que é aquela pintura onde não arranha. Pode ficar no tempo, pode ficar na chuva, no sol, no inverno, na neve. Em qualquer lugar, que mantenha a tinta. Não desbota, não arranha, não sai a tinta. Não descasca. É muito legal. Tem, inclusive, um aqui que tá parado aqui um tempo já. E eu vou mostrar pra vocês como que tá. Olha aqui, ó. Isso daqui é o Transmoto que tá aqui. E olha a tinta, ó. É literalmente, parece que é dessa cor mesmo. É muito bem firme, resistente, bem bacana. E aqui são as nossas rodas. Dá uma olhada. Nossas rodas estão sendo lixadas, passadas o primer. E depois elas serão pintadas com a corzinha daquele verde caruá que ganhou nos corações. E é possível observar que tem algumas rodas aqui. Na verdade, duas delas estão normais. E duas delas, que são essas duas aqui, elas estão mais fundas. Isso daqui é uma das alterações que a gente fez pra gente poder ter mais estabilidade e dirigibilidade na Kombi, tá? Mais uma alteração que tá sendo feita aqui na Kombinha. Dá uma olhada como ficou bonitinho aqui com as rodas pintadas e a calotinha branca. A pintura também foi finalizada e mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Ficou muito linda, mas as alterações não param. Agora o que tá sendo feito aqui é aumentar um dente do facão pra gente ter uma altura um pouquinho maior na traseira. Porque mais pra frente a gente vai começar a montar a nossa casinha aqui dentro. E a gente tá aumentando um pouquinho pra quando colocar o peso, baixar um pouquinho. Essa parte branca aqui, ó, tá vendo? É o que vai ser aumentado na Kombi. Isso é apenas um dente do facão que foi mexido, tá? E já aumenta muito. Depois de finalizado, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que ficou o final. Fica dessa forma. E agora tá sendo feito lá do outro lado, pros dois lados ficarem iguais, né? E a Kombi não ficar torta. Agora eu quero saber de vocês o que ficou essa pintura. Gente, a gente confessa que nos apaixonamos mais ainda por essa Kombi. Ficou lindíssima, do jeito que a gente queria. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Essas foram as atualizações que eu trouxe nesse vídeo aqui pra vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês sobre essas luzinhas de sinalização aqui que nós precisamos instalar. Isso daqui, gente, é questão de segurança, tá? Vou mostrar pra vocês também toda a instalação, como que foi feita. Eu mesmo que fiz a instalação disso. Então fiquem aqui no canal. Verifica se vocês estão com o sininho ativado pra vocês receberem uma notificação quando a gente postar o vídeo e vocês não perder nenhuma atualização. Porque essa Kombi Safari tá saindo, gente. Estamos muito felizes. É isso aí. Um abraço e tchau. Tchau.